Oi, eu sou a Ana e você está na Árvore Descontos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura do livro Nossas Noites, do autor Kent Haruf. Bom, eu li em e-book, como vocês estão vendo aqui na imagem, espero que dê pra visualizar bem, senão eu deixo aí no vídeo, né, pra vocês. A leitura de Nossas Noites foi muito, muito surpreendente. Nossas Noites traz a história de dois idosos, né, dois experientes idosos, né, a Ed e o Louis, eles têm, né, seus 70 anos, ambos são viúvos e são vizinhos. E a história traz, logo no seu início, uma proposta que foi algo assim que fez com que eu me prendesse de imediato ali na trama do livro, porque é muito inusitada. Um dia a Ed vai na casa do Louis, né, que é vizinho dela, mas não é um vizinho assim, ela o conhece ali, né, por ser vizinho, mas não é alguém de quem ela tem, assim, uma amizade muito próxima. E ela vai fazer uma proposta. A Ed, ela tem uma dificuldade, né, como muitas pessoas de mais idade, ela tem uma dificuldade de dormir, né, aquela questão de à noite, ficar rolando na cama, a dificuldade de pegar no sono, né, a própria questão da solidão. E ela vai à casa do Louis e faz uma proposta. E aí, que tal dormir comigo? Bom, não é exatamente com essas palavras, mas é essa proposta que ela faz. Ela convida o Louis pra passar a dormir com ela todas as noites. Aí era a cama dela, né, dormir todas as noites. Bom, se vocês estão pensando que a história se trata de sexo, não é isso, não. A Ed chama o Louis pra ser uma companhia durante as noites. E ela argumenta, né, que talvez ele também tenha a dificuldade que ela tem, né, de estar sozinho, de ter essa dificuldade pra dormir, de sentir falta de alguém, né, de ter vontade de conversar. E ele, é lógico que fica aí espantado com essa proposta, acha a proposta aí estranha, mas aceita. Então, a partir de então, né, desse convite, dessa proposta, ele passa a ir à casa da Ed, né, pega seu pijama, põe num saco. É isso, achei até engraçado, né, ele levar o pijama num saco de papel e vai pra casa dela. E aí eles começam sim, né, é lógico que com toda uma dificuldade, duas pessoas nessa idade onde há um certo receio, um certo cuidado, um pudor a mais. Eu fiquei imaginando, né, isso na vida real, quanto que isso seria inusitado, é até engraçado, né, isso acontecer da forma com que é proposto. E ao mesmo tempo, acaba sendo interessante, né, curioso. Então, tem uma série de detalhes ali, de como cada um se porta, né, como que ele chega na casa dela, né, ali na cozinha, as primeiras palavras que eles trocam, né. A Ed se mostra um pouco mais ali, a vontade, não só por estar na sua própria casa, mas parece que ela tá mais bem resolvida com essa situação do que ele. Ele tá bem sem jeito. Então, nossas noites, é, traz com essa proposta, essa situação, é, uma nova oportunidade pra vida dos dois, que aos 70 anos, talvez, é, pudessem se ver ali sozinhos, né, com a vida já feita, né, com seus filhos, com o casamento, né, do passado, com a perda dos seus cônjuges, é, e esperando, talvez, né, ou só esperando, é, os dias, é, ou a morte chegar. Mas não é o que nós vemos em nossas noites. É uma história onde mostra que se pode ter desejos, desejos, que é possível ter uma nova chance, que é possível ter uma nova relação, num outro olhar, num outro ponto de vista. Não uma nova chance somente em ter uma nova relação, mas se colocar numa relação de uma forma diferente. Porque ambos, é claro, como qualquer pessoa, eles cometeram erros. Mas ali também, é, através dessas conversas, eu acho que eles acabam fazendo uma autoanálise, um se conhecer, né, e acabam se propondo, né, não só um ao outro, mas a si próprios, um recomeço, né. E é muito interessante a forma como que os dois vão se conhecendo, vão se envolvendo, e essa história vai se desenrolando. Bom, eu recomendo muito a leitura de nossas noites. É um livro curto, e é muito interessante, ele tem 150 e poucas páginas, quase 160, na verdade. Mas ele é um livro, ele é feito, assim, a construção dele, basicamente, através de diálogos, então é uma linguagem muito direta, né, você lê, assim, numa tarde, numa sentada, muito rápido. Mas é um livro que tem tanta coisa pra pensar, você se envolve tanto com essa história, que parece que você leu muitas páginas. E ele, ao mesmo tempo, ele é fluido, ele é leve, ele é sensível, ele é gostoso, mas ele emociona. É um livro que, realmente, eu fiquei com a sensação, falei, poxa, não parece ter tão poucas páginas pelo conteúdo. Mas, realmente, eu lê um livro, assim, de leitura rápida, de leitura muito ágil, os capítulos são muito curtos, né, e isso traz, também, uma agilidade muito maior. Eu gostei demais da leitura, recomendo pra vocês. Eu precisava fazer esse vídeo, já faz vários dias que eu terminei a leitura, eu fiquei, novamente, sem voz, tô até um pouquinho rouca ainda, mas eu falei, não, eu tenho que fazer esse vídeo pra, né, trazer essa indicação de leitura pra vocês, porque é um livro, assim, muito, muito bom, muito sensível, nossa, encantador, eu gostei demais de Nossas Noites. Bom, tava quase esquecendo de comentar com vocês que vai sair o filme, né, do livro Nossas Noites, quem vai produzir é a Netflix, sai esse ano ainda, se eu não me engano, né, final agora, de setembro ou de outubro, não sei, não tenho certeza da data, e os atores escolhidos, né, pra fazer o Louis e a Ed, é Robert Hedford e Jane Fonda. Bom, eu tô, assim, muito curiosa pra assistir o filme, mas com um pouquinho de medo, porque, realmente, o livro é muito sensível, muito tocante e eu acho que tem que ter bem essa medida pra não perder o tom, porque é um livro, assim, maravilhoso, de uma sensibilidade muito grande, espero que a direção, né, os atores, que eles consigam pegar, realmente, essa sensibilidade, essa linha do livro e façam, assim, um filme muito emocionante. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, aqui, né, na descrição do vídeo, o link da Amazon, caso vocês queiram adquirir tanto o livro físico como o e-book, se vocês adquirirem através desse link, vocês vão estar contribuindo aqui com o canal. Se gostaram desse vídeo, deixem aí um ok, que isso ajuda a divulgar o canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, se inscreva pra acompanhar todos os vídeos da Árvore Descontos. Um super beijo e até. Tchau! Tchau!